Olha que legal aí, estamos aqui numa fábrica de prancha hoje, olha aí, né, um dia legal aqui, vim visitar um amigo, fazer os 40 anos que eu não via, né, aí você fica sabendo como que é uma fábrica de prancha, está fazendo uma caixa de filha no stand-up aqui. Dá um tronco, dá um tronco, dá um tronco, dá um tronco, não, olha onde ele trabalha, olha, no meio da natureza, tranquilo, olha as plantinhas, aí a plantinha pronta, é muito show aqui, olha onde ele trabalha, olha lá, no meio da natureza, bem legal aqui, olha, olha só